Seu amigo está te desejando? Seu amigo ou sua amiga? Será que essa pessoa está te desejando? Pensa nessa pessoa e vamos ver se essa pessoa está te desejando. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal dourado, vamos ver se essa pessoa que você tem amizade está te desejando. Opa, 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 sim, é uma pessoa espertinha, né? Se a pessoa finge que não quer nada, está sempre ali te dando atenção, sempre falando. Se a pessoa quer sim, tem sim intenção com você. Basta você dar algum tipo de sinal que essa pessoa vai demonstrar o que ele ou ela quer. Opção 2 é o cristal roxo, se esse amigo ou essa amiga tem intenções com você. Nossa, esse aqui tem mesmo, intenção sexual total, mas também já tem um carinho forte por você, tá? Tem maldade aí. Participe da promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.